E aí galera, salve salve hein, acabamos de chegar aqui agora um posto chefão, Anitta está de pé ainda, Sandrinha, está de pé, tá Sandrinha? O cara está de pé, nós estamos de pé ainda hein, Rabé, 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 é, daqui nós vamos para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Ouro Preto, Babacina, Congonha, está tudo para lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Então, vamos lá. Aqui é a primeira característica do Holocausto, saindo Amaro, passando por Sinal de Bicalho, saindo menos sete voltas. Quem gosta de descer, quer dizer, prato cheio, perrúnia boa, é longa. Tem fácil que malabariza tudo, porque não está fácil. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Assim, não está. Vamos lá. E aí galera, já tô aqui no meio do mato aí, dá uma olhada na chapada, dá uma olhada na chapada aí, é, tem uns mano ali embaixo ali, é, a trilha da sense já ficou lá pra cima, o mano tá aí, a galera tá aqui, e é isso aí, levei mais uma galera aí, e aí pessoal, bom dia, beleza? É isso aí, então, tamo junto, esqueci de filmar o holocausto descendo, mas assim mesmo, vai faltar oportunidade não, mas nós filma lá, 27 voltas, retornando pra casa, já é meio dia e alguns minutos, que boa, o moleque foi suave, o tempo nós dá um giro legal, tempo muito bom, esqueci de filmar, acredita? Tamo junto aí, valeu, 27 voltas, hashtag, alexandre, desafio lançado? Transcrição e Legendas Pedro Negri